Abertura Abertura Ele é o homem que observa os seus desejos E de todo o coração procura a Deus Senhor é bom para quem me confia Para a alma que me confia Para a alma que me confia Ele é o homem que confia Ele é o homem que confia Mas vai adando os caminhos do Senhor Nos nossos mandamentos, nossos testes Para serem fielmente observados Senhor é bom para quem me confia Para a alma que me confia Para a alma que me confia Amém